E agora eu quero mandar um abraço para o meu pai, João Batista Dal Poço, eu não sei se ele está assistindo, provavelmente sim, porque eu pedi para a mãe segurá-lo aí, mas eu não sei quanto nessa fase da vida ele compreende, mas ele sabe quem sou eu, mas veja que na minha vida o pai foi muito importante, eu era muito ligado ao pai, sempre fui muito ligado ao pai, tanto é que eles me diziam, tu e o pai, tu e o pai são assim, decidem logo, fazem logo, o pai tinha espírito empreendedor, sempre teve, só que pela história de vida dele, também na relação dele com o pai dele, que não era boa, que não era boa, não era uma relação saudável, também ele ficou travado em muitas coisas na vida, e eu lembro agora da música, porque como eu era muito ligado a ele, o pai tinha uma C10 verde, aquelas que gastam muita gasolina, gastavam muita gasolina, 3 por litro, e tinha um rádio bom, toca-fita, e uma das canções que nós viajávamos, eu e o pai íamos nas cidades vender produtos coloniais, eu ia com ele, pequeninho, ajudava a pesar as coisas e vendia, vendia produtos coloniais, coisas que se fazia na roça para levar na cidade, então isso aí me acompanhou muito, depois uma das coisas que eu lembro do pai, o pai sempre foi muito bom, uma pessoa muito boa, também com os outros, de sempre estar preocupado com os outros, isso aí eu acho que ele teve e tem muito, teve muito na vida dele, a preocupação com os outros de ajudar naquilo que podia, e depois a questão também, um dia ele me disse assim, se não for para defender a justiça, não seja padre, se não for para defender a justiça, não seja padre, eu me lembro que nós estávamos na mesa, que ele disse isso para mim, e o pai sempre acompanhava muito, eu agradeço a Deus, mesmo que ele esteja assim, mas eu agradeço porque ele acompanhou toda a nossa vida até que ele pôde, então não é que ele não me viu padre, não me viu cantando, não me viu pregando, não me viu rezando, ele acompanhou tudo isso e ele me dizia quando era bom e quando ele tinha alguma coisa para dizer também, ele dizia não, isso eu não precisaria ter dito, especialmente nos primeiros meses de padre, quando ia rezar a missa, e ele me dizia, então ele sempre acompanhou muito, mas assim com uma, e eu lembro, veja que no seminário também, nos momentos de crise que eu tive, porque é por isso que a gente tem orientador espiritual no seminário, mas para mim, tanto a palavra do pai quanto da mãe sempre foram muito importantes, e quase decisivas, porque não eram grandes teorias, grandes teologias, grandes análises, mas é a palavra certa na hora certa, por isso eu agradeço, e também eu acho que isso, hoje embora ele já não compreenda mais tudo e não saiba de tudo o que está acontecendo, mas agradeço a Deus pela vida dele, por aquilo que ele transmitiu para nós, pela família que nós somos todos, com o reconhecimento grande da mãe e do pai, e assim por diante. E nessa C10 tinha a música do Tonico Tinoco, por isso que eu lembrei uma do Tonico Tinoco, porque eu ouvia muito. Estes versos tão singelos, minha bela, meu amor, Eu sou como um sábio, quando canta é só tristeza, Desde o galho onde ele está. Nesta viola eu canto e gemo de verdade, Cada atuada representa uma saudade, Eu nasci naquela serra, no ranchinho, beira-chã, Todo cheio de buraco, Donde a lua faz clarão, quando chega a madrugada, Lá no mato a passarada, O príncipe a um barulhão, Nesta viola eu canto e gemo de verdade, Cada atuada representa uma saudade, Cada atuada representa uma saudade, Pois o jeca, quando canta, tem vontade de chorar, E o choro que vai saindo, Devagar vai se sumindo, Como as águas vão pro mar Ao meu Pai, Gratidão por tudo, Embora a gente Não se acostumou, Como as crianças de hoje se acostumam a dizer, Pai eu te amo, Mas nos últimos tempos, Ainda quando ele tinha consciência, A gente conseguia dizer-se de vez em quando, Não sempre porque a cultura, Sobre nós ela tem muita força, Mas obrigado Pai por tudo, Com amor, Com gratidão, E, Que Deus nos conserve, No bem, E nessa, Homenagem que nós fizemos, Vocês todos, Aos pais, Você Pai, Sinta-se homenageado, E abraçado pelo seu filho, Pela sua filha, Sinta-se abraçado, E homenageado, E parabéns, Muitas felicidades, Viva, Bem o dia dos pais, Ave Maria, Cheia de graça, O Senhor é convosco, Bendita sois vós entre as mulheres, E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós pecadores, Agora e na hora de nossa morte, Amém. Sobre vocês, Pais, Famílias, A bênção que Deus, O Pai Eterno, Quer nos dar, Por intenção de Nossa Senhora, Em nome do Pai, Do Filho, Do Espírito Santo, Amém.